No litoral norte, em São Francisco do Sul, foi instalada uma barreira sanitária no acesso à Praia do Ervino. Voluntários também medem a temperatura de quem passa com um termômetro infravermelho. Uma outra barreira foi implantada em outro ponto da cidade com o mesmo objetivo. Os casos que apresentam sintomas são direcionados a uma unidade de saúde. Nas praias, a polícia faz rondas para evitar o movimento de pessoas. Em Barra do Sul, também foi montada uma barreira para orientar e fiscalizar. Em Itapuá, agentes de saúde, de segurança pública e trânsito verificam o estado de saúde dos passageiros dos veículos e orientam sobre a prevenção. A cidade ainda não possui casos da Covid-19. E no Planalto Norte, Mafra colocou uma barreira bem na via que faz divisa com o Rio Negro, estado do Paraná. Ônibus estão proibidos e veículos de fretamento também estão sendo fiscalizados. Tudo para evitar o fluxo intenso de pessoas.